Aê, eu cheguei agora, na festa de São João Na mala da saudade, cumprindo a tradição E a boca está bonita, eu canto com emoção Pra mata essa saudade, que trago no coração O cunã, brilho da noite, e o brilho do amanhecer Tá de irina na janela, esperando pra te ver O cunã, brilho da noite, e o brilho do amanhecer Tá de irina na janela, esperando pra te ver E meu bô, já chegou, é mucunã Cadirina na janela, esperando pra te ver Cadirina na janela, esperando pra te ver Aê, eu cheguei agora, na festa de São João Pra mostrar minha toalha, mantendo a tradição Uma boa festa bonita, eu canto com emoção Pra mata essa saudade, que trago no coração O cunã, brilho da noite, e o brilho do amanhecer Tá de irina na janela, esperando pra te ver Mucunã, brilho da noite, e o brilho do amanhecer Tá de irina na janela, esperando pra te ver Mucunã, brilho da noite, e o brilho da noite, e o brilho da noite, e o brilho do amanhecer Vai, bônipa, e o brilho da noite, e o brilho da noite, e o brilho da noite, e o brilho da noite Começa lá, eu cheguei agora, aí a noite, comuna beam